Eu queria que o senhor falasse um pouco a expectativa para o Campeonato Pernambucano esse ano. Como é que o senhor aguarda esse início do Campeonato? A expectativa da FPF para o Campeonato 2012 é a melhor possível. Não somente pela melhoria técnica do regulamento, onde nós alteramos o modelo e as questões de pontuação, de disputa na partida final em casa, a diminuição de jogos após a desclassificação dos clubes que não almejam mais o título, entre outras coisas. Portanto, tecnicamente o Campeonato será muito melhor nesse aspecto. Por outro lado, temos também o advento da transmissão internacional para 36 países no mundo. Então nós, pela primeira vez, teremos o Campeonato Pernambucano transmitido ao vivo para 36 países na Europa, na Ásia, no Oriente, de modo que vamos fortalecer o mercado e a realidade dos nossos clubes perante uma possível e possíveis negociações internacionais. E por fim, também no mercado nacional, o pay-per-view. E nós teremos igualmente nos jogos, o sábado à noite, a possibilidade de qualquer torcedor dos nossos clubes, em qualquer local, poder assistir via pay-per-view o nosso campeonato. Agora, presidente, como é que está a expectativa pessoal? Como é que o Evandro Carvalho está para esse primeiro pernambucano, no primeiro ano de gestão como presidente da FPR? Com tranquilidade e, ao mesmo tempo, com um foco, com um objetivo, com um interesse em melhorar. O nosso lema, quando assumimos a federação, foi o de modernizar a gestão. E modernizar a gestão não só internamente, mas externamente na relação com o clube e com o torcedor. Portanto, eu acho que a palavra-chave do presidente e da sua equipe é motivação para melhorar o que nós já temos de bom e consertar e mudar aquilo que nós não temos de bom. E com relação ao público, o senhor espera que, com esses acessos que tiveram em 2011, traga mais torcedores aos estádios do meu campeonato? E só ressaltando, o pernambucano é o campeonato de maior média de público no Brasil, não é, presidente? É verdade. A questão do público é muito singular, porque, na verdade, depende muito do investimento que o clube faz, depende da motivação do campeonato. Então é natural que o campeonato que se encerrou em 2011 foi um campeonato atípico por causa daquela guerra, aquela briga, no bom sentido, do Hexa. Então aquilo, sem dúvida, foi mais um chamariz para o campeonato. Nós, em 2012, não. Teremos um campeonato regular, normal, onde nós esperamos manter aquela média de público, que é a maior média do Brasil. Mas, evidentemente, eu entendo que o mais importante não é a média de público, mas é a qualidade do espetáculo que a gente vai levar ao público. É a melhoria da condição dos jogos através dos estádios, que vão estar bem melhores do que o que eram no ano passado e na última década. Eu acho que Pernambuco nunca teve tão bons estádios como terá em 2012 para a disputa do campeonato. Então o nosso foco principal é melhoria, qualidade e profissionalismo de gestão. Eu acho que o público é consequência dessa reunião de fatores. E o senhor falou em estádios, que vai ser o campeonato. Como estão sendo feitas as vistorias e se algum estádio ainda deixa a desejar ou todos os clubes vão começar a jogar com suas casas em condições? Sem dúvida. Nós, é evidente que não estamos, nós não temos 100% dos melhores estádios do Brasil como nós desejamos. Mas nós teremos a Ilha do Retiro completamente reformulada com um gramado novo, que era uma deficiência muito grande do esporte. Nós teremos o Arruda, que já teve um ótimo gramado do ano passado, melhorado com as reformas que estão sendo feitas e se encerram essa semana. Nós temos o Nauta com a manutenção da qualidade do gramado. Nós temos o Paulista, com a melhoria muito grande do gramado do estádio. Nós temos o estádio novo em Salgueiro, novo, realmente construído, muito bom. E nós temos a recuperação integral do estádio de Caruaru, que passou a ser um novo estádio, que era, sem dúvida, talvez o pior gramado do estado, pela questão da falta d'água, por uma série de conjunturas, que hoje teremos um gramado de altíssimo nível em Caruaru. E o Ipiranga também, que apresentou na última revisão um gramado excelente. E a questão de torcidas organizadas, como é que vai ficar? Vão ser cadastradas? Muito bem, tivemos uma reunião ontem, iniciamos o processo preliminar de cadastramento, e durante o Campeonato Pernambucano, até o final, nós teremos o absoluto controle e todo o cadastramento de todas as 26 torcidas organizadas. Essa é a intenção da Federação, da Secretaria de Esportes, qual esteve aqui o subsecretário, o diretor executivo, o DEMA, do Ministério Público, do Juizado. É o interesse da sociedade em ter uma atuação civilizada junto às torcidas. de modo que as torcidas ajam também de uma forma muito prazerosa e amigável, entendendo que o futebol é lazer e não violência. O Pernambucano, o senhor já falou, teve sucesso em 2011. 2012, a expectativa é de um sucesso ainda maior? Sem dúvida. Nós tivemos um bom campeonato em 2011. Aquela motivação do Hexa, da disputa do Hexa pelo esporte, do interesse do Náutico em que não perder aquela hegemonia. Aquilo foi muito positivo, foi muito interessante. E, principalmente, o que eu entendi que foi mais grandioso foi a recuperação do Santa Cruz. O Santa Cruz estava numa situação decadente, deficientemente estruturado e, graças ao Ferrando Zerra Coelho, que fez um trabalho extraordinário na recuperação patrimonial e, graças ao presidente da Tua Luiz Neto e a sua diretoria, conseguiram também, no futebol, realçar o Santa Cruz a uma condição de destaque. Portanto, o fato do Santa Cruz ter sido campeão foi muito, muito interessante para o futebol de Pernambuco. Foi muito valioso porque recuperou o Santa Cruz, valorizou o campeonato. Portanto, nós tivemos um campeonato absolutamente diferenciado em 2011. Em 2012, nós reiniciamos toda uma caminhada de um novo campeonato com, naturalmente, todos os clubes partindo em igualdade de condições. O Santa Cruz muito bem montado, o esporte e o Náutico remontando suas equipes. Eu acho que vai ser um belo campeonato. E, quanto ao âmbito nacional, presidente, a Federação espera que seus filiados brilhem, assim, repitam o êxito de 2011, onde o Náutico e o esporte atingiram a Série A, Santa Cruz na Série C, Salgueiro está aí na Série C. O que apostas o senhor faz em âmbito nacional? Nós temos que melhorar, porque nós tivemos um rebaixamento do Salgueiro. E a nossa ideia é agora ter, não um rebaixamento, mas duas ascensões. A do Salgueiro ou de qualquer outra equipe do interior e mais a do Santa Cruz, mantendo, naturalmente, o esporte e o Náutico da primeira divisão e um dos dois, ou ambos, buscando, pelo menos, uma vaga na Sul-Americana para uma disputa de uma competição internacional. Agora, por fim, voltando para o Pernambucano, qual o palpite do senhor? Quem leva esse Pernambucano em 2012? Vai ser muito duro. No momento, eu acho que o Santa Cruz é a equipe mais organizada, é a que tem a melhor base, porque a base é a anterior, é a equipe que está mais organizada no momento. O esporte, se todas as apostas, todas as contratações feitas vingarem, se forem jogadores de alto nível, o esporte, sem dúvida, vai dar uma alavancada no nível, né, de atuação, nível técnico da equipe. E o Náutico eu ainda considero incógnita, porque o Náutico ainda não fechou suas principais contratações, que exa, Eduardo Amos, etc. Portanto, no momento, na minha opinião, o clube que terá a melhor atuação no início do campeonato, acredito eu, que deverá ser o Santa Cruz, que poderá ser suplantado pelo esporte, dependendo naturalmente se as contratações corresponderem. E o Náutico eu entendo que está um pouco defasado, até por conta do processo eleitoral, etc., mas terá tempo de se recuperar. Agora, encerrando, definitivamente, a mensagem da FPF para a torcida pernambucana. Que vá aos jogos, que participe, mas sempre voltada para o espírito de confraternização, de paz, porque é preciso que nós entendamos que futebol é lazer, futebol é prazeroso e não meio de violência. Portanto, a violência não será tolerada em nenhuma hipótese, de qualquer maneira, em qualquer ato de violência receberá de parte da federação e das autoridades o maior rigor punitivo possível dentro da legalidade. Portanto, a gente deve participar do futebol, mas participar civilizadamente. E aqueles que, porventura, tiverem esse desvio de conduta, saibam que vão ser caçados literalmente. do futebol, mas do futebol.